e vamos lá pessoal como vai ser a vida do Lucas pisane depois que saiu do BBB vamos ver qual a frequência que ele vibra nunca está com a frequência em 7.000 Hertz gente a cor da áurea dele e é a cor laranja tá Opa vamos lá como será a vida do Lucas depois que saiu do BBB é só ancorar naquilo que ele quer tá e algumas coisas é só ele focar eu quero isso ele vai conseguir na espiritualidade ele está bem está bem conectado na família a energia do amor ele ama muito a família dele na prosperidade a energia de parcerias na proteção a energia dos raios tá traz a energia de Xangô justiça traz energia de Niaçã o relacionamento com mensageiro vem trazer mensagem para ele vai chegar alguma mensagem de relacionamento entre família entre tudo trazendo para ele completando mais ele porque a energia da lua cheia completando né na vida as passadas é ele queria viajar para um lugar e não foi ele vai ter essa oportunidade agora nos amigos ele está conhecendo novos amigos na magia roubo de energia tá tá sendo muito roubada a energia dele especialmente no relacionamento e tudo as vezes a pessoa ver a pessoa feliz e tenta dar um jeito de atrapalhar né no relacionamento com amigos com família com pai com mãe uma esposa mas o meio dele traz a saúde dele Deus está cuidando tá Deus está cuidando muito o centro dele energia do do lírio que eu falo que energia de mamãe Oxum é energia do ouro então ele tá bem só precisa dar uma limpada nessa inveja que o pessoal tem dele tá bom olha para você que tá assistindo esse vídeo sobre o Lucas e depois depois que saiu do BBB tem uma pergunta gratuita totalmente para você é só entrar no link que a minha equipe tá deixando aí tá semana em áudio te responde eu vou deixar aqui no link que 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 eu vou deixar aqui